Olá, eu sou o Márcio Adalto e o STJ Notícias de hoje começa com os seguintes destaques. Hospitais filantrópicos devem pagar direitos autorais ao ECAD. STJ e a PAI assinam acordo para a inclusão social de pessoas com síndrome de Down. Briga de vizinhos, barulho, infiltrações, vagas de garagem, são muitos os problemas enfrentados por quem mora em condomínios. Você já passou por alguma situação como essa? Então fique ligado que esse é o assunto que nós vamos discutir hoje aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias que começa conectado a você. Nós começamos essa edição do STJ Notícias falando sobre direito autoral, que é aquele valor que os autores recebem quando suas obras são reproduzidas. Mas você sabia que hospitais e clínicas que mantêm aparelhos de TV nos quartos também devem pagar direitos autorais ao ECAD, o órgão responsável por esses direitos? Pois é, a decisão veio da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça e vale, inclusive, para os hospitais filantrópicos. Quando não está trabalhando como corretor de imóveis, Júlio César compõe músicas. Já são cerca de 200 composições, a maioria com registro autoral. Se alguém gravar as canções dele, o ECAD deve cobrar os direitos do autor. Eu costumo dizer que cada música que eu faço é um filho que eu coloco no mundo, né? E isso vai me trazer benefícios, né? Porque se você não registra e uma pessoa vem e grava, se você não tiver esse registro, você perde direito da música, né? Essa é a realidade. A cobrança dos direitos autorais sobre a utilização de uma criação está até nas transmissões de um campeonato de futebol em bares e restaurantes. Os donos não podem apenas instalar uma televisão ou um telão e pronto. Não é assim, não. Se você tem um aparelho de televisão, você tem a exibição de obra audiovisual num local de frequência coletiva. Isso aí cai na competência do ECAD. O ECAD tem sim poder para arrecadar direitos autorais. Até os hospitais são obrigados a pagarem direitos autorais por manterem aparelhos de TV nos quartos. É que de acordo com o ECAD, quando um paciente recebe auto e deixa o quarto, outro ocupa o lugar. E essa rotatividade caracteriza um ambiente coletivo. Essa argumentação até que faz sentido. Mas então por que pagar direito autoral ao ECAD se os hospitais não lucram com isso, como os bares e restaurantes? Bom, a busca dessa resposta foi motivo de debate durante o julgamento de um processo na justiça envolvendo o ECAD e um hospital de São Paulo. O caso só teve um fim depois que os ministros da terceira turma do STJ analisaram o recurso do ECAD contra as decisões das instâncias anteriores, que garantiram a isenção do pagamento pelo fato do hospital não ter fins lucrativos. O relator do caso no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, foi contra o pedido do ECAD. Mas, por maioria dos votos, a turma decidiu seguir o entendimento contrário do ministro Vilas Boas Cueva, de que para o reconhecimento da obrigação do pagamento, não importa se hospitais ou clínicas têm ou não fins lucrativos, são ambientes coletivos? Então, deve haver o pagamento dos direitos autorais ao ECAD, conforme jurisprudência já consolidada no STJ. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que presos condenados pelo crime de associação para o tráfico de drogas só podem receber liberdade condicional se tiverem cumprido, no mínimo, dois terços da pena. A quinta turma do STJ aceitou um recurso do Ministério Público e alterou uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que havia afastado a aplicação da lei de drogas e concedido liberdade condicional a um detento que cumpria pena, pelo crime de associação para o tráfico. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, lembrou que mesmo que o crime de associação para o tráfico não faça parte da lista de crimes hediondos, o benefício da liberdade condicional pela lei exige o cumprimento de dois terços da pena. Outra decisão do STJ interessa diretamente aos professores. Para os ministros, o cálculo da aposentadoria desses profissionais deve levar em conta o fator previdenciário, que é um mecanismo usado para reduzir o benefício de quem se aposenta antes da idade mínima. A decisão foi da segunda turma do STJ ao analisar o recurso de uma professora gaúcha aposentada que pedia a revisão do benefício. Ela alegou que a aposentadoria de professor, por ser classificada como especial, afastaria a incidência do fator previdenciário, usado no cálculo para diminuir o valor do benefício de quem se aposenta antes da idade mínima de 60 anos para mulheres e 65 anos para os homens. O relator do caso, o ministro Humberto Martins, lembrou que, pela Constituição, o trabalho de professor deixou de ter direito à aposentadoria especial e passou a ter uma regra excepcional, que permite ao trabalhador se aposentar com um tempo de serviço menor. Mas isso não impede que o fator previdenciário seja usado no cálculo da aposentadoria. Então, foi negado o pedido da professora pelos ministros da segunda turma. O Superior Tribunal de Justiça manteve decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que livrou o Banco do Brasil de qualquer responsabilidade pelo pagamento a servidores fantasmas. Quem explica é a repórter Gabriela Faria. O Ministério Público do Rio Grande do Norte entrou com um recurso no Superior Tribunal de Justiça pedido que o Banco do Brasil fosse responsabilizado pelo pagamento de salário a servidores considerados fantasmas. De acordo com o MP, entre 1995 e 2002, o então vice-governador do Estado, Fernando Freire, teria adulterado a folha de pagamentos do banco para que fossem pagas gratificações de representação de gabinete em nome de vários empregados domésticos de sua família, desviando o dinheiro público em proveito próprio. O Tribunal de Justiça do Estado julgou que o banco não teve responsabilidade pela fraude e considerou somente o então vice-governador. E na segunda turma do STJ, o entendimento foi o mesmo. O relator, ministro Humberto Martins, observou que a responsabilidade do banco era apenas a de pagar os servidores e, por isso, a instituição não pode ser condenada por improbidade administrativa e não deve devolver o dinheiro aos cofres públicos. Olá! Eu estou mais uma vez aqui no estúdio de rádio do STJ para contar para você aí de casa qual é a série especial que eles estão preparando. E o Maru, olha, está finalizando a edição das reportagens. E quem vai falar sobre o tema é a Ana Paula, que é a produtora de rádio aqui do STJ. Oi, Ana, tudo bom? Qual será o tema dessa semana? Oi, Kátia. Bom, a série dessa semana vai falar sobre o novo Código Florestal, aprovado em 2012. São três anos de código, então nós vamos trazer algumas inovações que o código trouxe para quem trabalha nessa área, para os produtores rurais, para os ambientalistas, para quem está envolvido com os assuntos do meio ambiente. Então, são três matérias especiais dessa série. Além da série, nós temos duas matérias especiais, uma sobre cheque sem fundo e outra sobre delação premiada. E no quadro STJ Entrevista, uma conversa esclarecedora sobre honorários advocatícios. O advogado Arthur Rolo, ele vai explicar para a gente o que é que a gente paga para o advogado quando a gente contrata. Porque existem vários tipos de honorários, então, nesse STJ Entrevistas, nós vamos definir e concentrar cada honorário. Vai ser uma conversa bem esclarecedora e vale a pena o pessoal ficar atento para ouvir lá no site. E para conferir, então, né, Ana, é só entrar no site stj.jus.br e clicar na aba Rádio. Você já passou por alguma situação chata no seu condomínio? Tem dúvidas sobre isso? Então, não perca o próximo bloco. Aqui no estúdio, um especialista no assunto vai responder algumas dúvidas enviadas pelos internautas por meio da página do STJ no Facebook e também pelo WhatsApp. Não sai daí, hein? Eu já volto. A legislação brasileira protege os bens de uma pessoa que não podem ser penhorados e leiloados para pagar dívidas. Ela tem o direito de viver dignamente, mesmo endividada. Os bens indispensáveis para o funcionamento de uma microempresa e empresas de pequeno porte também não podem ser penhorados para saudar a dívida de um proprietário. Quebrar, falir ou fechar as portas por falta de equipamentos ou produtos não interessa a ninguém. Com os bens protegidos, as atividades não ficam prejudicadas e a empresa continua em funcionamento para saudar os débitos. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O dia a dia de quem mora em condomínio nem sempre é simples. Conviver com vizinhos é uma arte. E quando os problemas começam a aparecer, muita gente não sabe como agir. É aí que muitos casos acabam parando na justiça. É o que você acompanha agora na reportagem de Damares Bubans. Vaga na garagem, convívio na área social, presença de animais no prédio, barulho fora de hora. Assuntos que costumam tirar o sono de moradores e síndicos. Márcia mora e também tem uma loja de sapatos nesse prédio em Águas Claras, região administrativa do Distrito Federal. Ela diz que o convívio com os moradores é bom, mas reclama de alguns probleminhas. Barulho de madrugada, de manhã o xixi dos cachorros no corredor, lixo, que jogam, esquecem lixo, vaga de garagem. A comerciante diz que tenta resolver tudo de forma pacífica. Recorrer à síndica não é a primeira opção de Márcia. De madrugada, quando tem aquele barulhão, a rapaziada chegando, arrastando móveis, eu dou uma cutucadinha, né? Eu pego e dou uma cutucadinha no teto e logo acaba. Também não quero ser aquela vizinha chata, né? Que reclama toda hora de um barulhinho. É só quando me acordam, né? Eu acordo muito brava. A Águida é a síndica do condomínio onde Márcia mora. Ela explica que o prédio foi construído para abrigar somente os salas e lojas comerciais. Mas com o tempo isso mudou. Hoje o prédio tem 249 unidades residenciais e 157 lojas comerciais. Com isso, a síndica explica que os problemas aumentaram. Isso gera um certo conflito enorme. Porque aqui no prédio nós não podemos ter barulho. Nós não podemos, o pessoal que mora, né? Que reside aqui, eles não aceitam barulho no comércio. Aí cada morador tem seus animaizinhos, né? E isso traz muito conflito. Quando o assunto é o convívio em condomínios, algumas situações que muitas vezes parecem comuns podem se tornar um grande problema e ameaçar a boa convivência. Com o objetivo de melhorar a rotina dos moradores, foi criada a Lei 4.591. A criação da lei foi exatamente o direito correndo atrás da sociedade. Como na década de 50 nós não tínhamos, em larga escala, os condomínios edilícios, chamados inclusive pela própria lei, foi criada uma legislação específica para as incorporações imobiliárias e os condomínios. De lá pra cá, essa lei já sofreu algumas alterações. Inclusive agora, com o novo Código Civil, nós temos algumas alterações muito importantes que foram introduzidas nessa legislação. De acordo com o Sindicato dos Condomínios do Distrito Federal, os campeões de reclamações são Uso inadequado das dependências particulares, incluindo barulho, criação de animais, inadimplência, descumprimento das regras da convenção e do regimento interno do prédio e uso inadequado das instalações comuns do condomínio. Mas resolver os problemas relacionados a esses temas pode não ser tão simples. Apesar de a legislação que rege os condomínios ser extensa, até 2002, apenas a lei 4.591, de 1964, determinava as normas para a relação dentro de um mesmo condomínio. Com o novo Código Civil, síndicos e condôminos ganharam 27 artigos para nortear seus direitos e deveres. Para Márcia, com a lei e o respeito entre moradores, é mais fácil ter um final feliz na história dos condomínios. Aí viveram felizes para sempre. E para falar um pouco mais sobre esse assunto e responder as perguntas enviadas pelos internautas para a página do STJ no Facebook e também para o nosso WhatsApp, eu recebo aqui no estúdio o advogado Delzio Oliveira. Muito obrigado, doutor, pela sua presença. É um prazer atender sempre a TV Justiça. Foram muitas dúvidas, nós já vamos começar com a primeira. Para não perder tempo, do Facebook Jefferson Matos. Jefferson diz o seguinte, qual o entendimento sobre indenizações materiais em casos de furtos em condomínio? A indenização depende da convenção do condomínio? Sim. O STJ já tem jurisprudência pacificada que somente quando o condomínio prever a obrigação de indenizar é que ele poderá ser responsabilizado. Obviamente, cada caso é tratado individualmente, pois se o condomínio detiver uma vigilância e os condomínios pagarem por essa vigilância, provavelmente o Poder Judiciário poderá alterar a interpretação dada pelo STJ. Mas a regra geral é que o condomínio só será responsável se sua convenção especificamente determinar que a responsabilidade do condomínio é de indenizar. Tá certo, vamos para a próxima questão que veio também do Facebook da Maria Beatriz Gonçalves. Ela diz o seguinte, meu vizinho tem um cachorro que late sem parar quando está sozinho. O que pode ser feito se no regimento permite animais? Qual o porte de animais permitido? Peso, tamanho? Em princípio, nós temos que saber que a criação de animais, ela tem sido flexibilizada pelo Poder Judiciário. Porque o fato do regimento interno proibir ou permitir a criação de animais, o que na verdade tem que se observar, esses animais, eles causam incomodidade, periculosidade ou insalubridade. O que fazer? É ter provas de que esse animal realmente causa incomodidade e essa prova pode acarretar não só a aplicação de advertências, multas, como também até a abertura de um processo. Então o condomínio terá que tratar o caso mediante a peculiaridade de cada momento. Porque o cachorro de pequeno porte, ele pode causar incomodidade, o de grande porte, ele pode causar a periculosidade e a incomodidade. Então o que o regimento interno determina importa relativamente. Vamos então para a próxima. Do Facebook também, da Cristiane Teixeira, tenho dúvidas sobre conta de água e medidor não individual. Algum entendimento acerca da obrigatoriedade do condomínio de instalar hidrômetros individuais nos prédios mais antigos? Sendo objetivo na resposta, ainda não existe uma lei federal que obriga a individualização dos hidrômetros. Porém, se a Assembleia do Condomínio, com um quórum qualificado de dois textos, determinar que se faça a individualização, aquela coletividade será obrigada a fazer. E essa individualização, ela pode ter medição pelo condomínio ou pelo órgão que faz a distribuição de água naquele estado. Próxima dúvida, que veio do WhatsApp do André Ribeiro. O André diz o seguinte, um condomínio pode ter dois síndicos? Como sempre, as perguntas que vêm do público são perguntas extremamente inteligentes. A lei diz claramente que o condomínio, no artigo 1347 do Código Civil, a lei diz que o condomínio terá um síndico. Porém, se a convenção estipular dois síndicos, nós podemos ter dois síndicos também. Ou se a própria Assembleia entender por bem, dividir os poderes do síndico, tem previsão legal. Vamos então para a próxima questão, que veio pelo Facebook do Severo Otávio. O Severo diz o seguinte, gostaria de saber se é possível colocar os condôminos inadimplentes no SPC. Se for possível, o que é necessário? Isso já está acontecendo, Severo. Por quê? É uma tendência também que o condomínio que não consiga pagar as suas contribuições em dias, ele seja tratado de forma diferenciada. Obviamente, nós não podemos expor a ridículo, porque isso não é permitido pelo Código Civil. Não há nem que se falar em Código de Defesa do Consumidor nesse caso, porque nós não temos uma relação de consumo em condomínio. Mas o Código Civil trata que ninguém pode ser humilhado, não pode ser exposto a ridículo. Então, para que possamos escrever o nome de uma pessoa, de um condomínio inadimplente no SPC, o condomínio deve aprovar em Assembleia essa situação e ter a certeza absoluta de que aquele condomínio realmente é devedor. Vamos lá, então, para a próxima questão da Cíntia Vagas, de Pernambuco. Ela mandou pelo WhatsApp a seguinte dúvida. Existe quórum para a escolha de decoração do hall ou do prédio? Com certeza. Essa talvez seja a pergunta mais fácil que nós nos deparamos hoje. O artigo 96 do Código Civil e o artigo 1341, também do Código Civil, estabelece que toda aquela obra, todo aquele gasto que for considerado voluptuário, ou seja, de mero de leite, que é só para embelezamento, será necessária a aprovação de dois textos do total dos condôminos para que ocorra. Certo, vamos então para a próxima questão que veio do Facebook do Eduardo Barbosa Nascimento Júnior. Ele diz, temos um bebê que faz barulho como qualquer outra criança. A vizinha de baixo reclama tanto que após três reclamações formais e notificação, fomos multados. Tivemos que pagar porque a gestora nos forçou, incluindo essa multa na fatura do aluguel. Como proceder? Existe defesa pública contra abusos desse tipo? Essa questão é uma questão que realmente causa muito desassossego em condomínio. São muitos conflitos e muitos problemas. A questão da lei do silêncio, que todo mundo fala, tem que ter a lei do silêncio, após as 22 horas ninguém pode fazer barulho. Isso é relativo. A lei do silêncio é condicionada à quantidade de decibés de que efetivamente aquela pessoa ou aquela unidade provoca. Mas nós temos que lembrar que antes de se aplicar uma multa, obviamente nós temos que dar o direito da ampla defesa e do contraditório para aquela pessoa. São princípios constitucionais que todas as vezes que forem arguídos em juízo, o juiz vai declarar a nulidade daquela multa se não foi dado previamente o direito de se discutir e justificar. Vamos então para a próxima questão que veio também do Facebook do Luiz Medeiros. O Luiz diz o seguinte, moro sozinho e pago condomínio igual a uma família com cinco pessoas. Isso é legal? Então, Luiz, mais um problema que nós estamos e esse problema está chegando perto do STJ. O STJ já teve alguns processos que não foram coincidos para discutir isso. A lei diz claramente que o rateio da despesa será feito por fração ideal, salvo disposição contrária em convenção. Não existe na lei, não existe nenhum lugar, nenhuma jurisprudência dizendo que a pessoa vai pagar por quantidade de habitantes naquela unidade. Então, o fato de morar sozinho ou não, o fato de seu apartamento ser maior ou não, o que tem que observar é o que efetivamente dispõe a convenção do condomínio. Como eu disse, alguns estados já estão discutindo essa questão. Então, o Estado de Minas Gerais, ele entende que o fato de uma unidade ser maior que a outra não implica obrigatoriamente no pagamento diferenciado. Mas isso, enquanto o STJ não se debruçar e não decidir sobre a matéria, nós teremos discussões locais. A regra é saber conviver bem, né, doutor? Saber conviver bem, em harmonia e democraticamente. O que a Assembleia decidir, nós temos duas possibilidades de discutir a Assembleia, ou no voto ou na Justiça. E nós sempre indicamos o seguinte, discuta no voto e no bom senso. Tá certo, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Muito obrigado a vocês e quando precisar estaremos às horas. Tá certo, então até uma próxima. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o resumo do que foi notícia essa semana aqui no Superior Tribunal de Justiça. Não saia daí, eu já volto. Uma empresa incorporada por outra deixa de existir e desaparece juridicamente. Na incorporação, ela é absorvida pelo novo controlador que assume todos os direitos e obrigações. A incorporação é uma forma de aquisição do controle acionário quando há intenção de unir atividades e esforços, reduzir custos e aumentar a participação no mercado. Taxas e multas aplicadas pelo descumprimento tributário fazem parte do patrimônio da empresa incorporada e quem deve pagar é um novo controlador. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Uma nova forma de organizar a distribuição de processos promete acelerar os julgamentos no Superior Tribunal de Justiça. Conheça essa ferramenta na reportagem de André Giusti. O STJ chega a receber 2 mil processos em apenas um dia. Uma das funções do Tribunal é julgar os recursos com os quais os envolvidos no processo tentam mudar as decisões tomadas pela Justiça nos Estados. Atualmente existem cerca de 300 mil processos aqui no STJ. Eles entram por essa sessão e daqui são levados aos gabinetes dos 33 ministros para serem julgados. Até poucos dias atrás, eles recebiam apenas informações básicas, como o nome dos envolvidos e também dos advogados. Isso dificultava muito o trabalho lá dos gabinetes, pois não se tinha ideia do assunto. E aí o que acontecia? Processos que tratavam de coisas bem parecidas eram julgados separadamente. E isso atrasava e muito a tomada de uma decisão. Agora, os processos são separados de acordo com o assunto, como por exemplo, o meio ambiente e a administração pública. E assim, o ministro já sabe o que vai julgar. Isso dá rapidez à distribuição para os gabinetes, o que inclusive é uma determinação da Constituição Federal. E rapidez também ao julgamento, pois os processos podem ser analisados em blocos, o que agiliza as decisões do STJ. Quem ganha sempre nessas situações é a população. Por quê? Porque ela tem uma prestação jurisdicional mais rápida. E se é mais rápida, necessariamente é mais efetiva. Se nós conseguimos fornecer informações para facilitar o trabalho que é feito pelos senhores ministros, automaticamente é a sociedade que vai colher esses frutos, porque o andamento do processo vai ser mais rápido. Esse advogado atua em cerca de 50 processos que estão no STJ. Ele comemora o fim de uma era em que os casos demoravam até cinco meses, apenas para chegar aos ministros. Mas além da velocidade, ele destaca que a nova forma de distribuição dá tranquilidade aos interessados nas decisões. Se você tem uma análise de um processo com a replicação daquele julgado para vários processos semelhantes ou idênticos, então você tem uma segurança jurídica de que os processos estão sendo analisados racionalmente com parâmetros específicos de análise. E o STJ está nas redes sociais. Vamos dar uma passadinha na página do Tribunal no Facebook para saber quais são os destaques? Veja só que interessante esse post aqui. Ele fala da importância da assistência judiciária às pessoas pobres. A conquista é garantida por lei e permite que os necessitados tenham acesso ao poder judiciário com a isenção de todas as despesas judiciais em processos até a decisão final e em todas as instâncias. Muito bacana, não é mesmo? Essa outra publicação aqui fala sobre isenção e incidência do imposto de renda. Veja só, são isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional. Essa é uma das teses publicadas no informativo Jurisprudência em Teses. Não deixe de conferir, tá bom? Estamos também no Twitter. Aqui você encontra as principais decisões do tribunal contadas de forma simples e rápida. Não deixe de conferir. Olha que notícia boa. O Tribunal da Cidadania fechou uma parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, para melhorar a relação das pessoas com síndrome de Down que trabalham aqui na Corte. Veja só. Fernando se emociona quando conta que o filho, portador de síndrome de Down, é um dos novos colaboradores do STJ. Depois que ele nasceu, o médico chegou para mim e falou, olha, você é novo, você não vai saber como é que isso funciona, não, mas eu vou te explicar. Seu filho vai morrer com seis meses, seu filho não vai andar, seu filho não vai falar. Hoje eu vejo meu filho como profissional do STJ. Ele é respeitado no tribunal como o Fernando. A emoção não é só do pai. O filho, que também se chama Fernando, conta que está muito feliz com o novo trabalho. Aqui no tribunal eu gosto de trabalhar, de levar os processos também, né, que a gente leva para os gabinetes e tudo isso que a gente faz, a gente usa jaleco, luva, máscara e troco em jaleco. Ele é um dos 11 colaboradores com síndrome de Down que trabalham desde o dia 1º de setembro nos gabinetes de ministros da Corte e também no Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos que cuida da higienização e conservação de processos do tribunal. Todos os portadores de necessidades especiais fazem parte do programa Semear Inclusão em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF, a PAI. Semear Inclusão, para mim, como integrante desta corte, é um momento lúdico e um momento de muita paz quando eu encontro com eles, porque aí nós percebemos o real significado e a concretude da denominação que foi dada ao Superior Tribunal de Justiça como Tribunal da Cidadania. O STJ criou o programa Semear Inclusão com o objetivo de melhorar o acesso de pessoas com deficiência ao tribunal. O senador Romário participou do lançamento da parceria e reconhece a importância da iniciativa do STJ de incluir pessoas com deficiência no quadro de funcionários. Eu quero parabenizar o STJ e aproveitar a oportunidade de pedir para que essa ação, esse projeto, se espalhe para o Brasil afora, não só nos tribunais, não só nas assembleias, nas câmaras, mas em todo o país. Eu acredito que nós hoje vivemos um momento bem especial em relação às pessoas com deficiência e muitas das pessoas com doenças raras, que elas precisam, sim, de oportunidade. Uma no esporte, outra na educação, na saúde e, no caso, também no trabalho. Vamos agora para um giro rápido com as últimas notícias do Superior Tribunal de Justiça. A segunda turma do STJ mudou uma decisão da Justiça mineira e concedeu a uma mulher que abriu mão da pensão alimentícia na separação judicial o direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido. Enquanto vivo, o homem depositava informalmente na conta bancária da ex-mulher o valor correspondente aos alimentos das filhas e, para os ministros, isso deixou comprovada a necessidade econômica do benefício. A terceira turma desobrigou uma mulher, diagnosticada como jogadora compulsiva, de pagar uma dívida de R$ 28 mil a uma casa de bingo. Os ministros entenderam que, como o jogo não é expressamente autorizado por lei, as dívidas não poderiam ser cobradas. E a segunda turma decidiu que quem foi vítima de perseguição política e prisão na época da ditadura pode receber reparação econômica e indenização por danos morais. Os ministros negaram o recurso da União, que alegava que a acumulação dos benefícios seria proibida. E o STJ Notícias fica por aqui. Na próxima semana estamos de volta para falar sobre concursos públicos. Tem alguma dúvida sobre esse assunto? Deixe uma mensagem pra gente na página do STJ no Facebook ou mande sua pergunta pelo WhatsApp. O endereço e o número são esses que estão aparecendo aí na sua tela. Participe e não se esqueça de se identificar, tudo bem? E se você quiser rever essa edição, é só acessar a nossa página no YouTube, youtube.com.br STJ Notícias. Eu volto na semana que vem. Até lá. Tchau.